Hoje eu resolvi gravar diferente, né? Geralmente eu gravo sentado ali, agora eu resolvi sentar aqui na cadeira e falar assim, bem pertinho de vocês. Gente, o assunto de hoje que nós vamos falar, que eu escolhi, é viagem. Eu sei que tem muitas de vocês que tem, ou alguma já conhece a Turquia, outras já moram na Turquia, outras estão namorando, outras estão noivas, outras namoraram e não deu certo, outras, independente de tudo isso, quer conhecer a Turquia. E quando nós vamos fazer, planejar uma viagem, gente, a gente tem que ser detalhista nas coisas pra evitar consequências lá na frente, né? E assim, uma das coisas que eu vejo que as pessoas não atentam muito é para o seguro viagem, tá? É seguro viagem, é uma das últimas coisas que elas olham, sendo que na verdade, o seguro viagem, ele tinha que estar na lista de prioridades, né? Um tempo atrás, eu estava viajando com um grupo, se não é 2017, foi 2016, nós estávamos na cidade de Éfasos e uma das meninas, simplesmente, com chinelinho, que não era antiderrapante, tá? Então, se você vai viajar, procura levar sempre chinelinho antiderrapante, o tênis confortável antiderrapante, né? Pra evitar exatamente o que aconteceu. Na cidade de Éfasos, de repente, a menina escorregou e caiu e quebrou o pé e a perna, que assim... O Turco, né? Que era responsável pela viagem, o guia da agência, foi lá conversar com ela e a primeira pergunta que ele fez é Qual que é o número da sua pólice de seguro? Ela disse, eu não fiz seguro. Ele falou, mas se você não fez seguro, você vai ter que custear toda viagem, vai ter que custear todo o acidente, né? Tipo, pagar pra fazer o raio-x, pagar pelo médico, pagar pra engessar a tua perna, se de repente for precisar colocar pino, você vai ter que custear isso. Aí, vamos lá pro hospital pra socorrê-la. Gente, aquele acidente ficou em 2.800 liras, né? Porque ela teve que passar por uma cirurgia e colocar dois pinos no pé. E o pior de tudo, um, ela não tinha o dinheiro. Dois, ela não tinha o seguro, né? E aí, entraram em contato com a família, ela ficou internada. Nós conseguimos a viagem e ela ficou lá na cidade de Éfosos, né? Ficou internada lá e depois ela não pôde seguir a viagem e ela ficou uns dias até se recuperar e depois ela ia voltar pro Brasil. E também, também teria que pagar essa viagem, remarcar a viagem. Porque ela tinha ido viajar pra ficar 15 dias, então ela teria que remarcar a viagem pra voltar por causa do pé que tinha sido quebrado. Então, gente, olha, eu quero colocar hoje a importância que existe de você pesquisar um seguro viagem antes de viajar. Aí você me pergunta, Helena, você vende seguro viagem? Não, gente, eu não vendo seguro viagem, né? Eu escrevo sobre a Turquia, eu tenho um grupo chamado Diário da Minha Paixão, dentro do Facebook, né? Nós temos lá 6 mil pessoas que viajam, que namoram com Turco, que é casada com Turco, que é noiva de Turco, que é ex-namorada de Turco, né? Eu que já tive um relacionamento virtual que não deu certo, já contei isso. Devo gravar aqui pro canal também esse assunto, também pra vocês me conhecerem um pouquinho, né? Mas, voltando ao assunto, é muito importante, né? Pra vocês verem, uma das coisas que as pessoas nunca atentam ao fazer o seguro viagem é sempre perguntar pra empresa que tá vendendo pra ela, né? Olha, no caso de acidente, eu vou pro hospital, chegando no hospital eu tenho que pagar todo o acidente e depois eu volto pro Brasil com as notas e peço pra vocês me ressarcir, né? É uma boa pergunta. Ou, essa seguradora, ela tem uma rede de associadas na Turquia, que você vai viajar e se caso houver um acidente, eles têm uma rede que vai te levar, vai te indicar, você vai ligar no 0800, Às vezes, onde que é que tem cobertura, né? Esse seguro seu, essa pólice, aí você não vai pagar nada. Qualquer coisa que acontecer vai ser coberto tudo. São perguntas muito importantes, gente. Tem gente que não atenta pra isso. Uma certa ocasião, eu viajei com uma menina, ela passou super mal na viagem, ela comeu peixe, comeu maionese, ela comeu purê, umas coisas assim. Coisa de meia hora depois, ela já teve uma desenteria e começou a passar mal, dor de cabeça, vomitando. Aí, levamos ela pro hospital. Quando chegou no hospital, ela tinha o seguro viagem. Mas o seguro viagem dela, ela esqueceu de verificar esses dados que eu tô passando pra vocês, ela teria que pagar tudo ao custo e quando voltasse pro Brasil, o seguro viagem pagaria pra ela, reembolsaria ela. Só que quando ela viajou, ela viajou com pouco dinheiro. Ela pagou a viagem e levou algum dinheiro pra comer e comprar algumas lembrancinhas. Ela não tinha, tipo, mil, duas mil liras pra pagar lá pro hospital pra ela ser tratada. Lógico que o hospital cuidou dela tudo, a agência se responsabilizou pelos custos e depois ela voltaria pro Brasil, ela voltou pro Brasil e teve que pagar. Mas, imagina, você viver uma situação dessas, você está doente, num hospital, você tem o seguro, mas você esqueceu de verificar que esse seguro, ele, você vai pagar e depois você vai ser ressarcida. Então, é muito importante, gente, quando vocês for fazer um seguro viagem, vocês verificar com a operadora de vocês, a seguradora de vocês, se caso você fica doente, se ela tem essa rede associada, se tem um 0800 que fala português, né? Se você falar inglês, não vai ter problema. Mas, se você não falar inglês, você tem que perguntar. Tem um 0800 que vai ficar doente? Tem um 0800 que eu posso ligar? E nesse 0800, tem alguém que fala espanhol, fala algum idioma que pode me socorrer, me ajudar? Não é uma boa pergunta? Outra coisa importante é, antes de você sair do Brasil, você deixar também com alguma amiga, com alguém da família, toda essa documentação, gente. Porque, imagina se, infelizmente, acontece um acidente, ou você tem um mau súbito e você vem a falecer no outro país, eu quero te perguntar. Como é que a sua família vai saber qual é o seguro que você tinha? Até mesmo pra ela acionar o seguro aqui no Brasil, pra traslado do corpo, pra socorrer você, tudo isso. É muito importante isso. 99% das pessoas que conhecem, que eu conheço, esquecem de pegar cópia dos documentos e deixar na mão de um amigo, né? Lógico que a gente tá indo viajar, se divertir, ninguém tá muito preocupado com isso. Mas, são pequenos detalhes dessas viagens que nós fazemos, que pode mudar tudo. Eu tive um caso que aconteceu aí, em 2016, de uma pessoa muito querida, que ela veio a falecer e, infelizmente, ela não tinha feito o seguro e ela foi enterrada no país que ela estava fazendo conexão, né? Porque, pra fazer o traslado, gente, é muito caro. É tipo 45 mil, 60 mil, é muito complicado. E, às vezes, a família aqui do Brasil não tá preparada também pra ir lá no outro país, pra trazer o corpo dos queridos deles, essa coisa toda. E, a gente, cabe a nós ser responsáveis antes de viajar e tomar, ver todos esses detalhes, tá, gente? Se o passaporte tá ok, se todos os nossos documentos estão em cópia no e-mail, né? Se nós vamos ter também o seguro, o que o seguro vai cobrir. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos ser maduros pra evitar dor de cabeça e tudo mais, né? Às vezes, a gente fica numa preocupação, Ai, mas eu tô gastando tanta dessa viagem. Gasta mais 200 reais, procura fazer um bom seguro. Lê o seguro todinho, até as menores letras, lê. Tem dúvida, escreve no papel, pergunta. Eu, por exemplo, eu faço, se eu vou ficar 30 dias na Turquia, eu faço um seguro de 32 dias, pra ele começar a valer, eu estando aqui no Brasil mesmo. E daqui mesmo, eu já ligo no 0800, falo, eu tô com renda de cabeça, tudo. Só pra me verificar se esse 0800 dele tá funcionando mesmo, se tá tudo certo, né? Antes disso, eu já verifico se tem cobertura total. Eu procuro fazer um seguro que ele, eu não vou ter que tirar dinheiro nenhum do meu bolso. Eles vão cobrir tudo. E quando cobrir tudo, eu não quero também que aqui no Brasil me restasse. Eu quero que cubra tudo e morremos o assunto ali na Turquia mesmo. Entendeu, gente? Então, a minha super dica de hoje é essa. Ao fazer um seguro de viagem, antes de você viajar pro exterior, você tome bastante cuidado com esses detalhes. verificar se tem um 0800, se fala o seu idioma, verificar também se, no caso de você precisar, se tem uma rede de hospitais turco que vai atender você lá e você não vai ter problema nenhum de ter que pagar na hora. No caso de andar de balão, ou então vir a óbito, se precisar, se acontecer, infelizmente, esse seguro, ele vai custear o traslado do corpo, ou se não vai, tá, gente? Esses são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque a gente pode ajudar outras pessoas que são viajantes, que vai encontrar com namorado, com marido, ou que vai turistar em outro país, seja na Turquia ou qualquer outro país, pra evitar ter uma dor de cabeça daquela. Porque depois, até mesmo, gente, pra você ser ressacido da despesa que você teve lá fora, é extremamente complicado, tá bom? E eu sou Helena, Diário da Minha Paixão Turquia, aqui no YouTube, no Facebook, Diário da Minha Paixão Turquia, também. Vou deixar aqui o link do meu grupo aqui embaixo, pra vocês. E se você quiser também, nós temos os turco underline 20 no Instagram, que nós postamos vídeo, postamos enquete, postamos várias coisas. E eu tenho certeza que as informações passadas aqui, com certeza, vai te ajudar de alguma forma, ok? Bye, bye, gurus, tchau, tchau!